Castração de cães e gatos. O que você precisa saber? A castração é uma das medidas mais importantes para controle populacional de cães e gatos. A cirurgia também ajuda a evitar diversos problemas de saúde, como os tumores de testículo, próstata e mamários. Alguns estudos apontam que fêmeas castradas antes do primeiro cio têm 90% menos de chances de desenvolver câncer de mama. Os efeitos comportamentais da castração também são bastante importantes. Cães e gatos castrados tendem a ficar mais calmos, caseiros e menos agressivos. A cirurgia pode reduzir o hábito de fugir e de urinar pelos cantos. Vale lembrar que, apesar de bastante comum, a castração é um procedimento invasivo e, como tal, exige cuidados. Donos de cães e gatos devem ficar atentos, especialmente as boas práticas no ambiente cirúrgico. A técnica mais tradicional de castração dura cerca de 30 minutos. Testículos envolve a retirada das gonadas dos animais, local das células produtoras de hormônios sexuais. Logo, a produção de hormônios nestas regiões também é interrompida. Nos machos, tanto em cães quanto em gatos, a operação é menos invasiva. Consiste na retirada dos testículos, o que implica numa redução expressiva de testosterona. Já nas fêmeas de ambas as espécies, é necessário realizar uma incisão no abdome para a remoção do útero e dos ovários. O procedimento que reduz a produção de estrógeno e progesterona. Todos os cães e gatos podem ser castrados. No entanto, o período indicado para fazer a castração é bastante relativo. Depende, entre outros fatores, da maturação hormonal e do porte do pet. Buscar orientação do médico veterinário de confiança sobre o seu caso é a melhor estratégia.